Edu Simões, take 1. Bom dia, contrabaixo, sábado 11 horas. Edu, Simões, obrigado pela sua presença. Vamos mandar a vinheta. Bom dia, contrabaixo. Edu, como é que é, irmão? Tudo bem? Como é que está a vida? Tudo ótimo. Está maravilhosa. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui do teu lado. Eu que... Foi uma grande inspiração para mim e até... Obrigado. Inacreditável. Eu tenho ainda o VHS na casa dos meus pais, da Mergulha Ante do Sul, do Slap Mania. Eu muito estudei. Poxa, Celso que chega. Obrigado. Obrigado eu. Honrado. Ok, a gente que está honrado aqui. Como é que começou a sua história no Baixo? Fala para eles lá. É, no... Começou pela escassez, né, de baixista na época na minha cidade natal. Você está onde? Eu sou natural de Encruzilhada do Sul. Que legal. É, uma cidadezinha pequenininha, de 25 mil habitantes, linda. Estou sempre por lá. Meus pais ainda estão lá. E começou lá. Tudo começou lá. E na época, eu queria muito tocar pandeiro, né. É engraçado, assim. Porque o meu pai, ele... O meu pai e os irmãos dele, eles são músicos amadores. Sempre foram, sempre gostaram de música. E eu acho que, inconscientemente, a minha estratégia do pandeiro era para eu conseguir me aproximar dos músicos da cidade. Aí eu lembro um dia que eu peguei e pedi um violão para o meu pai. Um pandeiro. E ele saiu para comprar o pandeiro. E ele chegou em casa com o violão. Aí foi meio que uma frustraçãozinha, assim, porque eu estava... Mas aí comecei a pegar gosto, comecei a estudar violão. E o baixo veio, depois que eu entrei numa banda, que não tinha baixista. Sempre assim, né? É, quase assim. Sempre assim. Toca violão, guitarra, daí sobra pra gente. É, mas aí o baixo foi o que escolheu, né. E tudo isso aí é autodidata, né? É, tudo autodidata, assim. Pegando sempre... Eu sempre fico muito atento, assim. O que está acontecendo? É, sempre. Desde... Mas quando você falou assim, eu vou ser baixista e vou ser muito profissional? Ah, isso com 16 anos, assim. Foi muito... Aí começou a resposta. Aí você foi estudar ou continuou autodidata? Continuo autodidata por muito tempo, porque... Até por ser uma cidade pequena, imagina, naquele tempo, há 20 anos atrás, a gente não tinha... A informação não chegava bem de defasada. Toda essa informação, né? Eu tinha um VHS lá do Zep Mania, que eu demorei muito pra conseguir esse VHS, né. Então, tudo foi autodidata. Depois de um tempo estudando e... Aí... Aqui, ali, olhando muito. Eu olhava muito. Eu ia muito nos lugares onde tinha música e ficava... Vidrado ali, olhando o baixista, né. E aí foi. Chegava em casa e... Tentava, reproduzia tudo aquilo que eu ouvia. Mas você, eu fiquei sabendo que você é formado em baixo acústico, você estudou fora do país, que estarece. É, aí depois, aí eu fui morar em Lisboa, e aí foi onde eu comecei a estudar baixo acústico. Toquei na orquestra da Universidade de Lisboa. Aí você já estava numa faculdade ou você estava com um professor particular de... Eu fui os dois, mas eu estudei com um professor particular lá, que foi o Máximo Cavalli. Hum, muito bom. O Máximo. E... É o Máximo, né, cara? Eu não... E... E lá toquei na orquestra. Foi muito legal. Mas aí você já estava fora, você estava fora do sul, né. Na sua cidadezinha, você já estava em Portugal, né. É, e antes aconteceu Pelotas, né. Pelotas. Nós pulamos Pelotas. É, que antes foi Pelotas, e aí também lá eu toquei muito. Foi uma cidade que eu evoluí muito também. E... E aí Pelotas foi onde eu comecei a estudar, a entrar. Eu entrei na Universidade Federal de Pelotas. Aí eu entrei para fazer o curso de música popular, e acabei me encantando e descobrindo muito e conhecendo a música erudita. E aí por um tempo eu respirei muito isso. É uma escola excelente, excelente. Conheci muita gente, que às vezes é mais conhecida no meio mesmo, né. Mas músicos extraordinários, assim. Conheci o François Rabat, que é um baixista acústico. Poxa, é uma coisa... É. Mas aí você foi para Portugal, aí você tocou na orquestra lá, e veio para o Brasil. Por que você voltou? Porque geralmente quem sai não volta. É. Ah, mas eu amo o meu país, né. Assim, eu sou muito brasileiro. Mas o que você acha do mercado aqui ou lá? Sinceridade. Tanto na música erudita como no circular, né. É. Eu acho que a cena... Acho que depende, você tem que correr atrás, né. O telefone não toca. Tem que... Nem aqui, nem lá, né. Mas daí você foi e veio para São Paulo ou foi para o Sul? Não, mas quando eu voltei da Europa, eu caí em João Pessoa. Uau! Johnny's People! Aí é uma apagada. Uma outra cidade lá. Lá é tof, tof, tof. Poxa, tem grandes amigos lá também. E aí lá eu conheci... Que louco! Que louco! É, eu voltei para o Brasil e caí em João Pessoa. Nossa! Porque sempre o cancioneiro nordestino me chamou muito a atenção. Ah, então tá. Sempre, assim. Então eu queria muito... A raiz? Musical. Eu queria muito ter essa experiência, assim, de ir para o Nordeste para tocar essa música brasileira. Então foi isso que eu fui buscar lá. E aí lá eu continuei estudando baixo acústico com o Xisto Medeiros. Né? Como é isso aí? Figuraça. Poxa, me adotou lá também, assim. Foi um... E ficou até quando você ficou em João Pessoa? Ah, fiquei um ano lá. Um ano. E tocando com a rapaziada? Tocando com a rapaziada. Estudando. Tomando banho na praia de Manaíra. Tá ruim. Aí é ruim, hein? É. E aí veio para São Paulo? Aí a gente voltou para o Rio Grande do Sul. Meu, você é um filmeiro total, hein? É, um andarilho, né? Adoro conhecer culturas. E aí a gente ficou pouco tempo no Rio Grande do Sul. Ficou quatro meses, eu acho. Aí veio para São Paulo. Aí a gente montamos agora acampamento em São Paulo. Que legal, né? São Paulo é legal. São Paulo abraça, né? São Paulo é demais. Tem uma dificuldade enorme, mas abraça ao mesmo tempo. Mas sabe que a sensação que eu tive quando eu cheguei em São Paulo? Foi que eu tinha voltado para casa, assim. Ah, é isso que eu falo. Sabe? E realmente, assim, foi muito rápido. Aí aqui em São Paulo, eu ia, estava sempre pela Teodoro, que ali circula muito o músico. E conheceu o tal de Roberto, né? É, conheci o tal de Roberto lá. Pouco conhecido, né? É, Luthier, parece. Nossa, Luthier é querido, né? Só ele que mexe no... Parece que é Santana. É, parece que é Roberto Santana. Ele está ali pela Teodoro. Ele está na Teodoro 833, é isso? É, é isso aí. Parece que é isso, eu não sei, tá? E é aquele cara que tu leva o baixo lá, de manhã tu almoça com ele e sai, a companhia do cara é agradável. Legal, legal. E hoje, o que você está fazendo assim? Com quem você está tocando? Porque a tua história, a gente tinha que ficar uns 10 programas, né? Porque na cidadezinha, ele foi para Portugal, montou papelotas. Não, João Pessoa. É. Aí volta lá para o sul. Agora, o que você está fazendo hoje? Qual é o teu cotidiano musical hoje? Gravando bastante, né? É, tocando também com uma galera, assim. Eu toco uma banda de funk gringo, né? De soul music. Ah, que legal, amor. É. A gente toca por todo o Brasil, assim, a gente está tocando. Agora, no dia dela, a gente vai tocar, acho que é no Café Society. Sei. Né? E trabalhando com quem chama também, a gente está aí. Você dá aula também? Dou aula também. Ah, que legal. E esse lance da cena em São Paulo, o que você acha? Olha, no Brasil... Não, São Paulo. Não, não, eu sei, mas no Brasil, acho que não tem como fugir de São Paulo, assim. Quero que pareça, né? É um Brasil gigante e esse centro aqui é realmente onde as coisas acontecem, assim. Eu sinto isso. Eu gosto muito. Seja bem-vindo, seu Edu, que é o Edu. Edu, que é o Edu. Óbvio, eu quero me sacanear. Seja muito bem-vindo aqui em São Paulo, meu. Você sabe que aqui, São Paulo é uma coisa que abraça, né? Tem que tomar cuidado para ela não engolir a gente, mas ela abraça. É só chegar aqui de coração aberto que as coisas começam a acontecer. Tem muita gente boa, né? É, até quando eu cheguei aqui, eu fui num show, porque eu tinha muito conhecido o Serginho Carvalho. Serginho Carvalho, quem é o Serginho Carvalho? É, era um... Conheço, conheço o Serginho Carvalho? É, Serginho. Eita, conheço o Serginho Carvalho? Eu conheço que tem um Serginho. É, é, Serginho. Não é aquele que tocou com o Djavan, né? É, é aquele, parece que é. Não, acho que ele não tocou não com o Djavan, é um erro aí. É, mas enfim, queria... É que ele tá aqui, né? Ah, capitão! Capitão! Então, aí eu fui num show para conhecer o Serginho, porque eu sempre gostei muito do trabalho do Serginho, assim. É impressionante, impressionante. E o Serginho me abraçou, assim, sabe? Eu já falo sempre. Me abraçou, um irmãozão que eu tenho aqui em São Paulo, anda comigo para cima e para baixo. E, poxa... Uma vez, falaram para mim assim, Cristina, você tem que ver o show do Mariano, como é que ele chama, né, o Marcelo? O Pedro Mariano. O Marcelo é meu vizinho, o outro é o queridão, que também é o... Mimim! É! E aí, convidaram a gente para ir nesse show do Pedro Mariano, e foi eu e a Rita, assim, vestimos e tal. Meu, eu fui ver o Pedro Mariano, o J. Rezende, é isso mesmo? Meu, mas o que eu vi foi, a gente ficou besta com ele tocando, jora ele, bicho. Agora, na simplicidade, né? Menos é mais. Exatamente. Não estamos falando de muita nota. Aí é que tá, o menos é mais. Exatamente. Privilegiando o groove. E sonoridade. Que é o artista, né? Tu tá acompanhando. Isso também é a minha escola, assim. Que legal. Eu adoro privilegiar a condução. Que bom. Eu fico feliz com, assim, tipo de pessoas assim, que tem uma alma boa, e pelo que eu tô conversando com você, o pessoal não te conhece muito São Paulo, tu vai conhecer agora, né? Você tem um lance bacana de serenidade. Meu, seja muito bem-vindo. Poxa, xinga. Eu te agradeço. Mas o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar um exercício pra quem tá do outro lado da telinha. Olha lá, Edu. Ok. Então, vamos passar esse exercício. Olha, a minha dica que tem, a minha humilde dica, que tem me ajudado muito, todos esses lugares que eu já passei, é cultive a amizade, o respeito e a gratidão. Essa é a minha dica, tem me ajudado muito. Com e sem o contrabaixo. O grande lance, né, de você se dar bem é o relacionamento, né? É tudo, né? É tudo. É a soma, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E aí? O que baixa é esse aí? Esse baixo é um Jazz Bass Fender, uma reedição 62. 62. É. Excelente baixo. E adoro ele. É um guerreiro, assim. Que equipamento? Você usa pedal? Você usa alguma coisa? Ou você... Não, eu não uso nada. Eu tenho mais outros baixos. E o acústico? Como é que é teu baixo acústico? É um romeno. Sei. Que eu comprei lá na Europa. E... Capitadores... Capitador Fishman. Que é o... Que é o segundo rojão. É. É um baixo excelente. Que legal, né? É. Excelente. Aí eu tenho um Hoffner, que eu adoro. Paul McCartney? É, total. Tem um Zaga. Um Telly. Alô, Zaga. É. Vou pegar um merchan pro Zaga aqui, Roberto. Alô, Zaga. Todo mundo que vem aqui é o Zaga. Alô, Zaga. Pô, excelente baixo. Adoro. É o meu xodózinho. E ampli? Que ampli você usa? Um Ampeg. Nossa, Ampeg é de respeito. É. E tem outro baixo que é do Nutella do Sul. Também um fretless. E um music main. Bom, o menino tá começando com os baixos. Legal, parabéns. É isso aí. Vem cá. É. Qual é o conselho que você dá pra moçada que tá começando a tocar contra baixo? É. Conselho. Poxa, eu acho que é isso. É. 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 O respeito, né? Não, isso tu já falou. Mas o conselho. Por exemplo. O groove. O groove. Ah. Esse é o groove. É, meu amigo. Antes de solar, não tem que ter o groove, né? Porque menos é mais. A base. Pô, Edu, que legal. Eu tô aqui com o Edu. Dê suas redes sociais. Onde que o pessoal te encontra? Tem o Facebook, que é Edu Simões. Ah. E o Instagram, que é Eduardo Simões P. Tudo junto. Tem telefone também? Não, telefone não. Ah, é moderno. Ele é moderno. É. Então, Edu. Meu, prazer. Zé, você tá aqui, mas você vai tocar ainda, hein? Yes. Esse é o Edu. Pessoal, estamos chegando ao fim, né? Vou falar dos meus patrocinadores. O Nil, The Mark, Cupcase, Nig, Joio, Mentor Trieria lá de Mocó. Caim Mendes. Saudades, né? Roberto Santana, Teodoro Sampaio, 833, Superloutier. Vamos lá. Tango. Álvaro. Saudades, hein? E o Ricardo de Dendalidas. É isso aí. Brigadão, irmão. Obrigado, Edu. Brigadão. Obrigado. Tchau.